E aí pessoal, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui no Farming Simulator 2015, certo? E desta vez continuamos aqui com o nosso trator de manobras, mano. Se liga, ó. Que nóis, mano. Olha as manobras. Ó, eita, pô. Vai segurando. Ai, ai. Então é isso. Bom, como vocês viram aí, eu tô com um pouco mais de dinheiro que eu vendi um pouco de silagem, né? Opa, que é isso? Nossa, tá dando uns lag aqui, mano. Por quê? Por que fazer isso comigo? Por quê? Por quê fazer isso? E como vocês já estão vendo aí... Nossa senhora, o que que tá? Tá um lag da bubônica aqui, mano. Não tem como não. Calma aí, calma aí, calma aí. Só um instante. Aê, voltando. Vamos ver se o bug me abandonou. Vamos vender só mais um pouco de silagem aqui. Vamos fazer... Não, tem que ir, tem que ir empinando. Não, tem que ir empinando. Ixi, olha o caralho falando comigo aí. Eita. Vamos aí, depois responde aí, mano. Opa! Que nóis, rapaz. Vai segurando. Vai segurando. Vai ser a thumbnail do vídeo de novo? Será, mano? Assim, pra ficar mais bonito. De novo. Nossa, mano. Muito louco fabricando assim que esse trator, velho. Podia dar... Podia chamar no grau também, né? Opa! Essa manobra aqui não foi muito legal, não, hein? Uxi. Por que que eu não faço o que eu tenho que fazer logo, né? Fico zoando, né? Ah, é. Vamos vender essa silagem aqui. Depois, mano... Tem uma... Tem um monte de palha ali pra colher, mano. Pra fazer... Ixi, bati do lado errado, hein? Agora ficou bom mesmo. Minha silagem foi toda pro saco já, né? Foi nada, tá lá ainda. Ali tá cheio de palha pra gente colher na última roça ali, mano. E também... A gente podia vender a nossa colheita, né, mano? Tudo que a gente colheu lá. Né? Deixa eu ver quantos que deu. Ah, ó. O trigo preço tá ficando bom, ó. Tem 88 mil de trigo. E 42 mil de canola. Hum... Deixa eu pensar aqui. Ai, 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 ai. Deu até um sono agora. Deixa eu ver. Trigo. 670 no cereais. 637 no muio de vento. Aqui, será que dobra o preço? Se dobrar, a gente tá num lucro tremendo aqui, né? Vou vender uma... Uma carretinha de trigo lá no... Lá nesse lugar aí que eu esqueci o nome, mano. No muio de vento, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê? Onde é que tá? Ah, é. Muiinho de vento. Maravilha. Onde é que será que tá a minha... Minha carretona, mano? Ah, tô ligado já. Eita, beleza. Tô apertando os botões que nem um lucro da cabeça. Que é o trator limpinho, novinho. No pelo. Vai segurando. Que é nóis. Abre aí, filhão. Obrigado. Demorou um pouquinho, mas tudo bem. Vamos passar por aqui pelas vacas, que nós é louco mesmo. Só não pode tripelar a vaca. Eita, porra. Tripelou a vaca. Ah, já tem um trator aqui já. Então isso aqui dá uma descansadinha. Ai, ai. Bora lá, né? Vender um pouquinho de trigo pra gente conseguir uma graninha. Porque é da hora ter bastante dinheiro. Opa. Trigo. Trigo, trigo. Triguinho. Vamos dar uma espalhadinha aqui, né? Porque eu não quero nenhum imprevisto, né? Ou quero? Não, eu quero não. Opa, calma aí. Vai transbordar aqui atrás. Calma aí. Não é assim não. Vai devagar aí. Calma aí. Eu coloquei esses silos aqui, ó. De alta performance aqui na minha fazenda. Nova aquisição aí, mano. Opa. Aí tem que tomar cuidado, galera. Tá vendo? Isso que dá, mano. Cuidado aí. Então bora lá. Munho de vento é exatamente... Oxi, tô buzinando ao invés de abrir o mapa aqui. Munho de vento é para o outro lado. Olha lá, ó. Cheio de... Ah, enquanto isso eu vou colocar um cara para ir plantando já, né? O que eu planto dessa vez será aí, mano? Trigo tem bastante. Canola tem um pouco. Cevada não tem, né? Hum... Pra cá. Cevada tem um pouquinho. Só milho se a gente plantar a gente não vai conseguir colher, né? Isso aqui vocês desconsideram porque... É do... Do coisa lá. Ah... Vou plantar cevada que tem pouco. Milho a gente não tem a... A colheita dele aqui presta ainda, né? Apesar que é só comprar o... A plataforma, né? Vou plantar milho. Ou não dá? Vai dizer que não dá. Ah, lógico que dá. Milho... Aí. Será que é cara a plataforma de milho, mano? Minha colheita dele é qual? Deixa eu ver qual que é. Essa aqui. T590. Ixi, tem alguém cantando por aqui. Tô escutando o barulho, hein? Nem vem falar que não é. Hum... Acho que o que serve. 28 mil. Tá, mas na hora que a gente for plantar a gente pega, né? Não vou plantar não. Vou colher. Aí. Já vai plantando pra nós aí. Boa, garoto. Bora lá vender um pouco, então. Força, trator. Oxi. De novo, fui apertar o mapa. Tô buzinando. Tá, sai o direitão aqui que chega. Beleza. Car de buenas. Opa. Calma. Relaxa. Eita. Ah, agora eu me enfiei, meu. Bora, fico. Porra, bicho. Aí não, hein? Caraca, mano. Aí, 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 aí. Aí é um caramba. Ó, vai subir, vai subir. Vai subir, garoto. Vai subir, dedéu. Ô, maravilha, viu? Cadê? Isso aqui mesmo. Opa, rapaz. Opa, rapaz. Opa. Opa, não. Desculpa, desculpa. Aí. Quase fez um bug do milênio. Opa, abaixou. Abaixou, abaixou. Isso aqui é o tratou dos bugs, mas só que ele vai ajudar nós nesse momento, né? Vai ou não vai, Tudinho? Vai falar que sim, hein? Vai ajudar ouvindo você agora. Aê, rapaz. Eita. Pô, nem se mexeu a carretinha. Opa, opa. Relaxa. Calma, relaxa. Esse aqui é o tratou desbugador, mano. Tira. Eita. Tira. Não. Não. Aê, tá saindo. Boa, garoto. Boa, garoto. Você empurra a parte da frente aqui, é melhor, né? Daqui a pouco eu vou estar cavando um buraco aqui no morro. Vamos cavar um buraco aqui no morro, mano. Vai lá. Ih, ó. Engraçado que a pau não serve pra nada. Vamos ver se sai agora. Sem dúvida alguma. A gente tem que ir retão aqui, né? Opa, opa. 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 Vocês tão vendo que é só os tratouro de artista aqui, né? Um é o tratouro de manobra. Esse aqui é o tratouro de derrapada. Esse aqui é o tratouro de derrapada. Olha o meu teto só. Ah, vai segurando. Eita, é pra cá mesmo. Pra cá mesmo. Morrinho de vento. Morrinho de vento. Que é tica-tica. Carica-tica. Tica-tica-tica-tiquinha. Bora lá. Aê, moinho. Tô chegando. Ó o moinho de vento aí, ó. Aê, bateu. Ei, maravilha. Vamos passar rapidamente por cima da grade aqui para não danificá-la. Agora a gente para aqui, ó. Fora da grade. Ai, ai. Bora conseguir uma graninha. Caramba. Trigo dá pouquinho dinheiro, velho. Isso tá maluco. Caraco. 119 mil. Bom, galera. Eu vou mostrar pra vocês o que eu queria comprar, né. Apesar que já deve estar no título do vídeo aqui. Era exatamente isso, ó. Com 120 mil. Ah, já sei. Vou vender isso aqui que a gente não vai usar mais pra nada mesmo. E agora a gente... Compre o novo brinquedo. O novo brinquedinho. Ih, tem nada na promoção. Aê, garoto. Compre o outro trato novo. Opa. Olha, olha. Tá. Puxa, moleque doido. E aí? Segurou o barulho? Não. Vou até sair e entrar de novo pra vocês escutarem o barulho da criança. Cê é louco, fi. Vamos apertar o 9 aqui pra ver. Ó. O 9 abre a porta aqui. E pá. O carro. O carro e o motor. Vamos abrir ele tudo logo. Puxa, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Ah, liguei a luz. Vamos lá. O X. Ah, o X é o esquema ali na frente, né? O 5. O 5 abre o teto solar. Eita. O 7, o 7. O 7 abre outra porta lá. O 9 abre essa porta aqui. O 8. O 8 abre a janela de trás. O 6. O 6 é a luz. O F é a luz também. O R. Ah, o R é só essas plaquinhas aqui, né? N. Não sei o que é não, hein? M. A mesma coisa, mas só aqui na frente. Sei lá. E o 4? Ó, o 4 é a luz. 6 é a luz de trás. Tá. Puxa, galera. Gostaram do trator novo? Chave demais, hein, não? Tá, então vamos fechar, hein? Vamos fechar aqui, não. Tentar o celular deixar aberto. Ah, como que fecha aqui o capô? Não, o 7 é a porta. Pode fechar também. 9 é a porta pra deixar aberto. Esse aqui deixa aberto. Esse aqui é a porta que deixa fechado. Caraca. Caraca, como é que fecha, né? M, N, R. X. K. Aê, garoto. Bora fechar essa porta aqui também, mano. Que eu não quero... Não quero tanto vento, não. Ó, vai segurando, ó. Eita. Teto celular abertão aqui. Vamos ver se é só uma portinha aberta, vai. Aí. Essa aqui vai ficar abertona mesmo. É isso aí. Bora lá pra nossa fazenda, mano. Vixe Maria. Vai segurando o barulho da criança. E a buzina. Nossa. Esse aqui é bruto, moleque. Esse aqui é brutalidade total. Vai segurando. Nossa, galera. Esse mod aqui tá muito louco, hein, mano. Cê tá maluco. Vai. Vai pensando que nós tá fracos na fazenda. Estamos logo de class agora. Class action. Opa, eita. Tuzinho. Esse aqui não tem lugar pra colocar outra... Outro negócio na frente, não, né? Tem, não. Mano, esse mod tá muito bem feito, galera. O barulho dele, mano. Certinho, ó. Cê é louco, bicho. Olha lá, ó. Terminou já. Não, vou até pegar a enfeinadeira aqui pra fazer uns enfeininhos ali, mano. Pra ele ver se é da hora mesmo. Quero é trabalhar. Quero trabalhar com esse trato. Eu quero trabalhar com esse trato. Eu quero. Sai fora, filha da mãe. Ah, poxa. Nossa, nossa. Ai, ai. Ah, porta aberta. Pá, nenhum bug. Vixe, marinha. Cê tá maluco, maluqueza. Hum. Ah, agora bagunçou tudo. V. E X. E B. Aí, garoto. Opa. Vou coleçar um pouquinho aqui mesmo. Só pra ver se esse trato é zica mesmo. Caraca, o bicho. Olha. Opa. Nossa, é muito louco, ó. Mano, muito detalhe nesse trato. Top, 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 top. Carimba que é top. Opa, já. Opa, já. Tem que apertar B ou é X. X não é. Então é B. B não é. Deixa eu ver aqui. É o O. Aê, garoto. Ô, caramba. Sai do esquema, ó. Só ligar o B já era. Aê, meu querido. Mano, é muito detalhe esse tratorzinho aqui, velho. Muito louco. Cê tá, biruta. Bora lá, mano. Não vou ficar colhendo... Fazendo feno aqui, não. Porque a gente já fez isso umas 30 milhões de vezes, né? Fazer feno. É o que mais a gente fez, pra falar a verdade, né? Aí, sei que a gente vai precisar. Mas só que, por enquanto, a gente não tem nem como... Pegar o bagulho das gramas, né? Tá vendo como eu tô profissa já, mano? Não precisa nem olhar pra trás mais. Vai segurando, ó. Retrovisorzinho, pá. Mano. Ah, eu amei esse mod, tio. Caramba, que é top, mano. Esse aqui tá no top 10 da minha lista de mods, hein? Caraca, uma fileira dessa vai dar dois feno mesmo? Desse jeito eu vou fazer mais um pouquinho aqui. Oxa, o feno rolando, ó. Olha lá, ó. O feno descendo rolando o esquema todo aí, ó. Caraca, vai pra onde, filhão? Entendi. Cadê os outros? Tá rolando também? Tá, nada. Fazer a curva e tchau. Mano, essa fileira aqui vai dar três feno. Três feno aqui. Será que vai dar três feno? Não, não é nada. Vamos lá. Nem dá pra ver pro retrovisor. Bora lá. Vamos lá. Já deu um, né? Vamos ver se vai dar três mesmo. O... Já tô usando com o direitão aqui, né? Escapamento solcando, fazendo o barulhão aqui. O direitão, né? Segurando. Olha lá. Deu um. Dois. Vamos ver se tem o terceiro agora. Ah, não vai dar não, hein? Mas deu quase, hein? Seis vírus. Vírus foi quase. Ah, eu não tinha vez que eu ia deixar esse pedação aqui, não. Quase. Deu três feno. Mulher. Oxi, oxi. Pra onde é que eu vou? É aqui, ó. Última fileira, galera. Agora é sério. Cê é louco, moço. Se tratou aqui, chave demais. Muito louco. É, mas eu já falei isso umas 30 vezes, né, mano? Mas eu falo de novo. Louco demais. Chave demais. Zica demais. Quem quiser, por apenas 50 reais, só se me pagar aqui que eu te passo mod. Já pensou, mano? Ai, caraca, zoeira, galera. Vai estar na descrição aí o mod pra vocês baixarem, certo? Se não tiver, vocês me dão uma chacoalhada. Fala assim, é o seu Zé Ruela. Cadê o mod? Aí eu vou lá e coloco, beleza? Ai, ai. Mano, o que eu tô fazendo aqui ainda, né? Deixa eu colocar o outro cara aqui pra plantar lá já. Pra plantar milho já ali, mano, pra gente. Porque, se não, né? Não, não vai plantar nunca. Muito menos crescer, né? Ai, ai. Deixa eu dar uma adiantada no tempo. O que eu acho da hora? Ó. Olha, tá procurando milho, mano. Vai lá, planta logo. Milho e cano... Nossa, nossa. Vocês já estão vendo que nos próximos vídeos aí vão ter umas coisinhas pra gente vender, né? Grande procura por milho... Nossa, calma aí que eu dei uma enroladinha na voz aqui, mas tá de boa. E essa falha aqui? Ah, bom. Vamos lá. Grande procura por milho... No moinho de vento... E canola... Não, a gente tá procurando canola. No silo de cereais. Vamos vender, vamos vender. Tem um 42 mil de canola. Beleza, mas nós não vamos vender agora, né? Só terminar o seno aqui, mano. Opa. Aqui, ó. Aê, meu garoto. Eu só espero que esse... Que essa plantadeira não vai atropelando os fenos, né? Que é quase certeza que vai acontecer. Mano, só vou terminar esse último feno aqui, ó. Pra não deixar... A porra do feno cheio. Nossa, mano. O que eu fiz? Só um besteiro aqui. Aê, vamos soltar ele aqui, ó. Já era, mano. Esse trato aqui é barulhento, hein, mano. Desse jeito, no final do dia, eu vou tá... Vou tá morrendo de dor de cabeça, hein. Vai dar pra trabalhar com esse bagulho aqui, não, hein. Ô, ô, ô. Viu, né? É frio ABS, rapaz. Que é ABS de fábrica. Ó o galo, nossa. A gente tem uma galinha, né, velho? Ó, mas também galinha pra quê? Pra ficar colocando ovo. O ovo não dá quase nada de dinheiro, mano. Vamos, fi. Aê, garoto. Bora lá. Que bota que a gente tem que apertar? É o B? Somente. Opa. Que isso? O negócio que tu quer fazer a curva, mano. Só o B, só? Tá bom, então. Bora lá recolher. É, mano. Teatrozão novo é louco demais, hein. Opa. Aê. Cadê os outros? Ué, 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 ué. O que você tá fazendo, mano? O que você tá fazendo, cara? Não faz isso, mano Porra, bicho Caramba, esses caras É ignorante pra porra, hein, mano Atropelando meus fênios Nossa senhora Você tá maluco, velho Olha Faz isso não, funcionário Pô, vê o feno, para, meu, para Espera que eu tô indo recolher já, velho O cara fica querendo atropelar tudo O feno, nossa senhora Brincadeirão, não é? Pera aí, pera aí, filhão, pera aí Caramba Se é besteira de novo, manda você embora Não descontrato nunca mais, hein Cara, é ignorante, mano Quer passar por cima dos meus feno Fela, da pata Aê Opa Aê Tem mais três feno agora Acho que vai dar conta certinho De encher isso aqui, hein Aê Garoto Só mais dois lá e vai fechar Caramba Fizemos um tanto certinho de feno, hein Parece que foi até contado Opa Que isso, que isso, que isso Aê Já era Agora podemos fechar isso aqui, né Uhul Vamos dar umas de fitada aqui E esse tratou aqui não é muito de manobra não, hein, mano O nosso Deus lá é mais Mais preparado Beleza Vamos aqui assim, ó Ui, ui, ui Calma, vai derrubar aqui, loucão Pera aí, vamos fazer um negócio certo, né Vamos fazer um trabalho bonito Fazer uma coisa bonitinha Calma Rézinha, rézinha, rézinha Devagar É devagar É devagar Ué Ué Nossa Que bug, mano Ué, tá bom então, né Oxi, não, não, loucão Oh, beleza Eu apertei o X aqui Cancelou o negócio Ai, ai Vamos esperar de novo, né Enquanto isso, vamos ver como é que tá o motor aqui Eu queria fazer isso, mano Não, caramba, cadê Agora eu vou fazer de raiva Aí Bora Enquanto lá O negócio vai Aí, ó A gente vê como é que tá o motor aqui Vamos ver Ah Deixa eu ver Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Calma, calma, calma Ah, tudo certinho aqui, ó Revisão foi feita corretamente Agora a gente aperta o U Isso Aí Vamos fechar aqui o motor aqui Tá tudo certo E aí Onde é que eu tô indo Sei lá Bom, galera Mais um vídeo foi esse, beleza Deixa o seu like aí Se você gostou do vídeo, beleza Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E é isso aí, mano Vamos dar uma estacionadinha aqui Pra falar a verdade Isso aqui nem é pra ser estacionado aqui Porque era pra estar lá do outro lado ali, né Bom, mas depois você faz isso aí, certo? Então é isso aí Valeu E fui Tchau 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 Tchau